Dois homens de 42 e 49 anos foram presos com 30 quilos de maconha e outras drogas em Presidente Wenceslau. A Polícia Civil de Prudente contou que recebeu uma denúncia e parou um ônibus na rodovia Raposo Tavares. Durante essa fiscalização, foram encontrados cinco tabletes de cocaína, três de crack e 30 quilos de maconha, considerada gourmet em um fundo falso do veículo. De acordo com a Polícia Civil, o grama dessa maconha chega a custar 100 reais. Os dois homens foram presos em flagrante e aguardam audiência de custódia.